Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Corretor Taon, do Anderson Ferreira e da Imobiliária Heraldo Imóveis, a imobiliária que mais cresce aqui no litoral do Paraná. Antes de mais nada, meu querido, eu quero pedir para você fazer um favor de já começar se inscrevendo aqui no meu canal. Deixe aqui o seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva para a gente continuar crescendo e divulgando ainda mais esses imóveis espetaculares aqui no litoral do Paraná. Meus queridos, como é que vocês estão? Está tudo maravilhindo por aí? Olha só, eu estou nessa casa espetacular, uma casa exclusiva aqui da Heraldo Imóveis, aqui no litoral do Paraná, tá? Nós estamos aqui, pessoal, no Balneário Solimar, daqui a pouco eu vou ali fora mostrar para vocês a localização. Nós estamos apenas a duas quadras do mar e olha só, meu querido, que casa aconchegante, uma casa fantástica. Eu entrei aqui, meu querido, olhei aqui tudo, já dei um 360 aqui, olhei por tudo em volta e, meu querido, que casa fantástica, uma casa espetacular para você que está procurando a tão sonhada casa aqui no litoral do Paraná. Com certeza, essa aqui é a casa ideal para você. Vamos começar o nosso tour, então, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Então, já vamos seguindo aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês aqui a porta de entrada, tá? Então, chegando aqui a nossa porta de entrada em Blindex, já temos aqui de cara a nossa sala, uma sala toda pronta, decorada, tá? Então, você não precisa fazer nada. Temos aqui a nossa sala, um espaço bem bacana, ó, você pode reparar que ela é bem ampla, já está com uma decoração bem bacana ali, ó. Olha só o espaço dela, como é bem aproveitável, tá? Temos uma bancada aqui, ó, esse aqui é o famoso, na minha época, isso aqui é o passa-prato, né? O famoso passa-prato aqui, já com umas luminárias ali, toda decoradinha, tudo bem bonito, né? Eu gostei muito aqui da decoração, ficou bem bacana, tá? Uma decoração bem clean, nada muito pesado aqui. O bacana aqui também é que você pode reparar que a cor dela está bem neutra, então, assim, dá pra você pegar e fazer alguma modificação de cor, se você quiser, né? Que essa cor aqui, ela é bem neutra, você pode ver que é um branco gelo, né? É bem clarinho, bem tranquilo. Aqui nós temos a nossa cozinha, tá? Aquela cozinha de praia, também com espaço bem bacana, tá? Então, dá pra fazer aqui algumas coisas, se você quiser dar uma modificada, trocar algum imobiliário ou outro. Olha só, pessoal, que bacana o tamanho do espaço aqui, ó, da sala. Mais um giro pra vocês. E aqui tem a nossa cozinha também, toda mobiliada, completa. Deixa eu dar o giro aqui pra vocês. Olha só a visão que nós temos aqui. Da cozinha sentido a sala. Reparem no espaço, que é bem bacana. Aqui no fundo, na nossa área gourmet, nós já temos aqui, pessoal, nossa churrasqueira carvão, né? Então, não se esqueça, o retor assa aquela carne maravilhosa pra você. Você comprou esse imóvel, vem aqui, e modéstia à parte, eu sempre falo, pessoal, eu sou bom, sou bom churrasqueiro. Vem aqui, a gente toma aquela gelada e comemora aqui, ó, a compra dessa belíssima casa. Nós temos um espaço aqui, pessoal, precisa um pouquinho de uma pintura, tá? Mas é um espaço bem bacana, que dá pra você fazer aqui uma piscina, ou melhorar pra alguma outra situação, mas tem um espaço ali na frente também do imóvel, que eu vou mostrar pra vocês, que é um espaço que já tá até o desenho já prontinho pra você colocar uma piscina, caso você queira ficar com um espaço mais privativo pra você e sua família. Aqui na parte de trás dá pra gente fazer um espaço com piscina, um espaço lazer, tá? Vamos seguindo aqui, então, pra nossa área íntima, que eu quero ainda mostrar pra vocês aqui, tá? Ainda lá fora, pra gente conhecer bem a região. Então aqui, pessoal, logo em seguida, do lado direito, nós já temos o nosso primeiro quarto de casal. Então esse imóvel aqui, ele tem quatro dormitórios, sendo dois suítes. Então nós temos duas suítes. Então veja, ó, já temos aqui o primeiro quarto, tá? Um espaço também bem bacana, um quarto amplo, tá? Não é um quarto muito pequeno. Aqui nós temos o primeiro banheiro da suíte, tá? Bem tudo novinho, tudo prontinho, né? Bacana desses imóveis que já tá tudo prontinho, é só chegar aí e usar, né? Pouco de detalhe, se você quiser mudar de decoração aqui. Então nós temos o primeiro corredor. Logo aqui, então assim, esse imóvel, tá? Pra explicar pra vocês, eles têm quatro dormitórios. Então nós acabamos de passar pelo primeiro dormitório. Aqui tem o segundo, aqui tem o terceiro e aqui tem o quarto. Aqui, meu querido, é um, né? Eu digo assim, dá pra gente transformar num quarto. Você pode reparar que tá aqui, ó, os brinquedos da criançada, né? De toda a criançada aqui. E aqui é uma opção, se você quiser, você pode fazer um escritório pra você. Que hoje, né? Com essa situação que ainda estamos vivendo, o home office, pras pessoas que vêm aqui pra praia, que querem ter qualidade de vida. Então, você pode vir morar aqui na praia e trabalhar aqui. Então você precisa de um espaço pra ter o seu escritório. Então essa opção aqui fica pra você montar o escritório. Ou você pode agregar também e fazer um quarto, né? Você vê, tem um espaço bacana também que dá pra fazer um quarto. Vamos te mostrar, vamos mostrar aqui, pessoal. Deixa eu continuar. Então nós temos aqui, ó, o quarto das crianças, ó. Um dos quartos, tá? Um dos quartos pra criançada. Já tá com uma pré-decoração aqui, tá? Vamos seguindo aqui pro lado esquerdo. Nós temos o banheiro social. Então esse é o primeiro banheiro, já com revestimento, ok? E aqui seguindo nós temos o nosso segundo quarto suíte. Esse já tem ar-condicionado também. Nosso banheiro suíte. Também já com tudo imobiliário. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem. Como o espaço desse quarto também é muito bacana, ó. Nós temos o espaço aqui do quarto. Bem bacana, né? Aquela situação que eu falei pra vocês da cor neutra. Então se você quer fazer uma decoração que é fácil, né? Você não precisa mexer muito. Vamos aqui pro último quarto. Também já com ar-condicionado. Então aqui é um outro quarto casal. Repare que a maioria dos quartos são dois casais. Tem o quarto da criançada ali. Mas a casa tem um espaço muito amplo, tá? Hoje ela tem 192 metros de área útil. Então você repare que tem um espaço bem bacana. Espaço excepcional. E eu quero mostrar pra vocês ali a localização dela em relação à praia. Porque, meu querido, você compra uma casa aqui na praia e você quer estar pertinho do mar. Você não quer usar carro pra ir pra praia, né? Eu tenho certeza que você quer já estar perto do mar. Então aqui, meu querido, olha pra você ver. Até o desenho já prontinho pra gente colocar uma piscina aqui, ó. Então aqui seria o ideal, né? Claro, se você quiser uma privacidade a mais, né? Com a sua família, você pode vir lá ao interior do imóvel, né? E colocar a piscina lá. Mas aqui também, meu querido, já tá prontinho. É só chegar e colocar. Então vamos aqui. Eu quero mostrar pra vocês a localização. Nós estamos no Balneário Solimar aqui no litoral do Paraná. Vou abrir o portão aqui, ó. Então vamos se localizar, tá? Então lá, passando duas quadras aqui, bem lá no fundinho. Não sei se eu vou conseguir dar o zoom. Então já é a orla do mar. Então é muito pertinho, dá em torno aí de uns 70 metros. Você já tá de cara com o mar. Então uma caminhadinha leve de uns 3 minutos no máximo, 4 minutos, você já tá de frente pro mar. E aqui do outro lado, né, meu querido? Nós temos aqui a avenida principal, que dá o acesso aqui para o Balneário. Essa aqui é a avenida Solimar, pra você procurar no Google e dar uma olhadinha. Tá? É bem bacana. Essa é a fachada então, meu querido. Do imóvel. Um imóvel com a imponência muito boa. O preço também tá espetacular. Você tá numa região nobre aqui, tá? A poucos metros do mar. Vale a pena você dar uma conferida. A casa é sensacional. Eu acredito que a única coisa que se você quiser, você vai ter que colocar aqui e mexer é somente a piscina. O resto já tá muito legal. É só você vir e utilizar. Não tem muita coisa pra você fazer, tá? E realmente, esse imóvel aqui é de se surpreender. Pisa em porcelanato, vidros em blindex. Então, meu querido, o acabamento realmente é de primeiro. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto a isso. Que depois, né, você pode me mandar aí uma mensagem. Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato e as minhas redes sociais. E a gente pode, né, explicar pra vocês os detalhes quanto a parte de construção, o que ela foi agregada. Tá bom, meu querido? Novamente, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal. Deixar aqui o comentário, se você tiver alguma dúvida. Deixa o like. Se inscreve no canal que é muito importante a sua inscrição, tá? E também, na descrição, o meu contato, as minhas redes sociais. Caso você queira vir aqui tomar um café comigo, conhecer esse belíssimo imóvel. Eu, meu querido, tô à sua inteira disposição pra vir aqui fazer uma visita. A gente conhecer esse belíssimo imóvel. Tá bom, meu querido? Fiquem com Deus e o corretor tá um. Tchau!